Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é Adnilson de Vitória da Conquista, na Bahia, sítio novo alvorecer, bairro de Lagoa das Flores. Hoje nessa data do dia 20 de fevereiro do ano 2023, hoje aproximadamente já 9h30 da manhã. Gente, eu passei aqui hoje para mostrar para vocês um problema seríssimo que eu estou enfrentando aqui nessas duas estufas aqui. Nessa e nessa aqui. Desde quando eu construí essas duas estufas aqui, eu não estou tendo descanso para tentar combater um problema sério que entrou aqui nessas duas estufas que é o trips. Gente, eu nunca vi um problema sério como este. A gente combate, mas logo logo quando a gente acha que já solucionou o problema, né? Aí vem novamente o trips e acaba assim de uma vez por todas. E o meu maior medo é que eles atinjam toda a minha estrutura. Porque é um negócio que praticamente parece que não tem controle. Eu vim aqui nesta manhã pedir a vocês, se vocês aí passaram por esse problema e alguma pessoa ajudou a vocês a solucionar esse problema, eu queria ver se essa pessoa nos ajudasse. Podia entrar em contato comigo aí no meu WhatsApp, no 77, que é o DDD, 98824, 8464, para me ajudar a solucionar esse problema. Muitas vezes tem pessoas que entram em contato comigo, né? Às vezes tem pessoas que interessam só mesmo em vender o produto. Mas, às vezes, a gente compra o produto e o produto não tem solução nenhuma. É só mesmo vender. E eu queria ver uma pessoa que realmente tem a competência de nos ajudar nessa solução. Eu vou virar aqui a imagem e vou mostrar para vocês como que, neste momento, né? Como que se encontram hoje as minhas alfaces. Gente, olha para vocês verem aqui a situação que o trips, né? Vou mostrar essa aqui para vocês. Olha a situação que o trips tem causado nessas alfaces. Olha para vocês verem aqui, olha. Aqui, se a gente for aqui por baixo delas aqui, olha. Olha, ela já correndo, olha. Olha o trips já correndo. Deixa eu ver aqui se eu acho aqui para vocês verem. Olha a situação que o trips tem causado aqui nas minhas alfaces. Olha se vocês verem aqui. Deixa eu ver se eu vejo ele aqui. O bicho é tão pequeno e também o sol esquentou hoje. Aqui mesmo, olha, essa do chão aqui já foi a colheta que nós fizemos hoje para tentar tirar todo esse produto que está aqui dentro. É, já afetado pelo trips. Olha para vocês verem aí que situação, olha. Às vezes, vocês falam que é, tem que mesmo, talvez não seja nem o trips. Aqui já esteja outro fungo. Mas, eu estou falando do trips. Olha para vocês verem aqui, olha. Olha que situação o trips tem causado aqui nas nossas estufas. Deixa eu ver aqui se eu... Né? Agora, como o sol está quente, não estou nem vendo ele direito aqui, mas o bichinho é terrível. Pois é, pessoal. Aí está aí para vocês verem aí. Se vocês tiverem alguma sugestão de nos ajudar sobre esse problema, que é um problema seríssimo, gravíssimo. Quando ele entra em uma estufa, aí vocês poderiam estar entrando em contato no meu WhatsApp aí, né? O WhatsApp aí, que é o 77-988-24-8464. E nos ajudem aí como eu fazer para solucionar o problema aqui dessas estufas. Que não é fácil, não. Para combater esse trips, realmente tem que ter uma tecna, né? E essa tecna, até agora, eu não encontrei ainda, né? E até mesmo ajuda. Eu não encontrei como combater o trips. E para vocês, né? Que estão começando agora. É bom vocês verem, né? Vocês verem que realmente o plantio de alface hidropônico, ele é bom. Mas os problemas sérios que vêm são esses, né? É quando entra a doença, o trips, o oílde, o mílde, o ácaro, né? Mas todos esses outros problemas aí, a gente encontra até solução. Mas o trips é difícil, né? É muito difícil o problema do trips quando ele entra nas nossas estufas. Tá bom, pessoal? Vou finalizar por aqui para não ficar tão grande o vídeo. Mas, dizendo para vocês que realmente o trips é um problema seríssimo que encontramos nas estufas. E desde já, eu quero pedir mais uma vez a vocês, né? E caminhe aí esse vídeo para pessoas e nos ajude, porque realmente o trips é um problema sério que vem causando problemas aqui na nossa estufa, né? Que é a produção de hidroponia. Forte abraço. Deus abençoe a todos vocês. Um bom dia, uma boa noite. Um bom final de semana. No dia que você ver esse vídeo, você esteja cumprimentado por mim aqui em Vitória da Conquista. Deus abençoe. Forte abraço. Forte abraço.